Fala pessoal, seja bem-vindo ao Tudo Mais. E aí, tudo bem com você? Bom, hoje eu vim dialogar, bater um papo reto aí com vocês de casa sobre as monetizações aí que o YouTube, né, as pessoas fazem com o canal. Bom, está havendo, está ocorrendo aí, né, muitas pessoas criticando, né, porque o YouTube está barrando, pessoas que estão aí colocando músicas com direitos autorais, né. Nós sabemos que realmente se colocarmos aí certas músicas, o YouTube vai barrar, vai te mandar mensagem e tal. Mas também sabemos que fica sim o vídeo interessante, fica melhor, fica com uma qualidade melhor, fica mais produtivo, né. Mas nós sabemos que infelizmente, né, é assim, né, obedece quem pode, não é verdade? Então, o que eu quero falar com você nesse vídeo hoje? Eu quero dizer o seguinte, tem muitos sites que oferecem músicas que você pode aí tranquilamente colocar nos seus vídeos e fica bacana, fica legal. Você que gosta de fazer as trollagens, você que gosta de fazer vlog moto, você que quer colocar aqueles áudios bacanas de fundo, então, vai ficar muito legal, muito interessante para você fazer dessa forma. Sei que não vai ficar do jeito, talvez, que você gostaria, mas eu quero te dar esse papo reto. Por quê? Porque é melhor para você, é melhor para mim, é melhor para nós, o YouTuber, que nós lutamos para fazer uns vídeos legais, né, lutamos para colocar temas legais, para levar para todo o povo de casa, todas as pessoas que entram, que curtem, que interagem com os vídeos. Então, olha, eu quero dizer isso para você, tá? É, não fica tentando colocar aquilo que você acha, o que eu acho que vai ser melhor. Realmente, como eu já disse antes, né, se eu pudesse, eu ia colocar umas músicas de fundo que eu gostaria, mas, infelizmente, tem o direito autoral, né, esses perdidos direitos autorais aí. Lógico, né, quem faz a música, ela merece ser paga pelo trabalho, pelo serviço que ela presta. Isso aí, sem dúvida, eu não tenho nada o que reclamar sobre isso. Da mesma forma, eu estou fazendo esse vídeo, se amanhã ou depois ele estiver em outro canal, eu vou querer receber por ele, porque eu criei o vídeo. Não estou questionando os direitos que eles têm, mas eu acho também que poderia ser mais, é, é, mais, vamos dizer assim, tranquilo essa questão, né? Eu acho que ambos ganham, poderia ser assim, ah, eles liberam para a gente colocar as músicas de fundo e eles ganham uma porcentagem em cima da nossa monetização, vamos dizer assim, e todo mundo fica feliz e tranquilo, entendeu? Então, eu acho que é falta mesmo de administração, né? Eu acho que, se for bem administrado, eu acho que cabe para todo mundo, tem espaço para todo mundo, não precisa ter essas barreiras que, infelizmente, estão colocando. Então, a gente fica chateado, fica triste, mas eu só queria dizer isso para você de casa, você que está começando agora, assim como eu, né, no YouTube, você que está tentando aí fazer com que o seu canal venha a crescer, então faça isso, sabe? Para que não venha a ter problemas com o nosso querido YouTuber, né? Vamos aí fazer com as ferramentas que temos e que podemos fazer realmente, né? Entra no Google, pesquisa sites, lá vai ter sites legais, bacanas, para você baixar músicas interessantes, né? Músicas de fundo, às vezes não tem áudio, áudio-voz, que eu quero dizer, né? Não tem a voz, uma música legal, mas tem sons instrumentais que dá para você fazer algo muito legal no seu canal, ok? Então, meu forte abraço aí para você, eu só queria mesmo dar essa dica, eu espero que tenha ajudado de uma certa forma para você que está fazendo seus vídeos no YouTube e desde já, então, eu agradeço, valeu! Cara, não se esqueça, por favor, por favor, não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e dá aquele like bacana aí, porque você vai ajudar muito esse canal a crescer. Se possível, compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos, ok? Desde já, então, agradeço, até o próximo vídeo!